Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alexandre Rosa do Anglo Vestibulares de Porto Alegre. Venho aqui hoje apresentar para vocês o nosso ciclo de palestras Lives Mundo Anglo RS, que vai acontecer todas as quintas-feiras, a partir da próxima dia 25 de junho, às 19h. O link vai estar disponibilizado nas nossas redes sociais e agora convido o meu amigo, colega e professor André Fozzi para explicar para vocês um pouco mais do primeiro evento dessa série. E aí, pessoal? Professor André Fozzi, do Anglo de Porto Alegre. Queria, então, convidar todos vocês para participar desse projeto, que é a Live Mundo Anglo, para falar sobre o Enem e os demais vestibulares aqui da região sul do nosso país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Queremos, então, deixar o convite para participar da live, que vai acontecer todas as quintas-feiras, 19h. E na próxima quinta-feira começa comigo o professor Arthur de Matemática falando sobre Enem. Um abração e até lá.